Olha só, veículo Etios, era esse veículo aí que estava sendo dirigido pelo Pedro Dionei de Jesus Silva, OIT 9447, o veículo está totalmente destruído ali na frente. Foram vários assaltos que eles fizeram, inclusive assaltaram dois estabelecimentos comerciais na cidade olímpica, assaltaram pedestres, as vítimas estão todas ali na delegacia, claro que eu não vou mostrar. E aí foram perseguidos por viaturas do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Com o Pedro Dionei foram encontradas uma arma, um revólver calibre 38, e no momento em que eles fugiam da guarnição, no momento em que eles fugiam da polícia, acabaram saindo de uma rua transversal e bateram em um veículo. Provocaram lá um acidente, a viatura também que estava sendo utilizada na perseguição, a viatura acabou batendo também no outro veículo e um dos policiais acabou sofrendo um corte no rosto. A informação que vem do socorrão é que o policial não corre risco, ele foi atendido, a viatura está logo aqui atrás, a viatura que ficou também com a frente avariada, a viatura do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O policial sofreu só um corte superficial no rosto, próximo do nariz, e está sendo medicado lá. O restante da guarnição trouxe o Pedro Dionei para cá, para o plantão central aqui da DECOP, da Delegacia Especial da Cidade Operária, juntamente com o veículo que ele estava utilizando, inclusive esse veículo é roubado. Para você que está assistindo aí o Bandeira 2, o veículo é tios, ele havia sido tomado de assalto, o IT-9447 tinha sido roubado, tomado de assalto, e isso na tarde de quinta-feira. E depois que eles tomaram o carro de assalto, eles saíram por aí, metendo bicho, fazendo assalto, assaltando aí estabelecimentos comerciais, vieram aqui para a Cidade Olímpica. Havia mais três indivíduos no interior do carro, só que esses indivíduos acabaram fugindo, não foram presos, não foram localizados pela guarnição. O Pedro Dionei está ali, o delegado deve fazer a lavratura do auto-prisão em flagrante, ele deve ser autuado em flagrante pelo fato de ter participado dos assaltos, e também está dirigindo um carro roubado e mais o porte ilegal de arma. Então, vamos lá.